Música Calçadão da Meia Praia Itapema Hoje está um dia nublado aqui, amanheceu com o sol bonito, mas já está nublando Mesmo assim eu vou compartilhar com vocês uma gravação, como é que se encontra nesse momento o nosso calçadão Vamos caminhar junto aqui, compartilhando com os amigos como é que está o movimento da praia Bom dia Bom dia Isso aí, está calmo, mas o pessoal não deixa de fazer uma atividade, né? E está um dia bonito na verdade, está nubladinho, está meio nublado, mas Pessoal caminhando na beira do mar ali, está vendo aí? E aqui também Bom dia, bom dia Tudo bom meu guerreiro? Aí, os bar aí movimentados, trabalhando aí pessoal Tudo funcionando aí, tudo aberto As construções crescendo a cada dia que passa, né? Pessoal aqui curtindo uma prainha, né? Todo mundo aí, aproveitando o domingo Bom dia, bom dia O canal Gervasone, tudo bom? Tudo Tudo bom meu vizinho? Como é que está vocês? Certo Beleza? Bom dia O canal Gervasone mostrando o pessoal o calçadão hoje e a praia, né? Pois entre lá, tem 40 vídeos rodando aí Sim, vamos ver sim Tá bom? Olha aí Encontrando os amigos aí na praia Olha aí que lindo esse lugar aqui O entorno nosso aqui, né? Olha aí Claro que agora é uma época de frio, né? Mas qualquer calorzinho, qualquer solzinho, ó Já se escondeu o sol aí, ó Mas tem essa imensidão de água fazendo esse barulho gostoso aqui, ó E o pessoal se reúne aqui pra caminhar, pra... Né? Pra suas atividades Vamos em frente aqui, eu vou mostrar o pessoal da Bocha Vamos mostrar o pessoal da Bocha Muito verde Olha que lindo E aqui o pessoal do jogo Nosso pessoal da Bocha aqui, ó Olha aí Isso aqui é tradição aqui na praia Vou mostrar aqui, ó Olha os bocheadores aí Olha o bochinho Tá vendo ali? Mais calma, mais calma Estou chegando a Bocha agora Aí Bocha Fortes Essa é uma tradição aqui na meia praia O pessoal que gosta da bochinha, né? E o pessoal que vem assistir Aqui o pessoal que vem fazer o exercício, né? Mas o pessoal de fora e nós também daqui Todo mundo gosta de vir aqui nesse lugarzinho aqui, ó Vou mostrar um pouquinho mais da beira do mar aqui pra vocês O pessoal caminhando, fazendo exercício Olha aí, ó Todo mundo caminhando aí, ó Os prédios aí atrás É lindo esse nosso marzão aqui, ó Isso aqui é Itapema, Santa Catarina Olha o drone ali, ó Bacana Gostei do drone Deixa eu chegar mais perto do drone Bota ele voar, bota ele voar pra mim aí Ele já estava no ar? Já, já É? Vou baixar as fotos que eu fiz Ah, que legal Ah, que legal Muito bom Bom, esse teu é de longo alcance, como é que ele é? 7 km É? Vocês são de onde? Brusque Dando um beijo pro pessoal de Brusque, lá De Brusque Nessa cidade lá Tá, o canal Gervasone, vai estar no ar amanhã Me passa, me passa... Aqui, ó É... Ah, YouTube YouTube Então tem Instagram, não? Tem Instagram Canal Underline Gervasone Vou te seguir pelo perfil nosso Perfil Perfeito É um clube de... O que que vocês têm? Na verdade, a gente está fazendo alguns registros aéreos, parte de comunicação, né? Tipo, visual de obras, execução e tal Como é seu nome? Como é seu nome? Guilherme Guilherme E tem o nome lá, o canal de vocês? É Live Drone Fools Certo E vocês estão usando comercialmente também? Estão usando também Maravilha Então tá, só seguir aí, tem uns 3 mil inscritos E o YouTube está com 2 mil, que é um canal novo, tem 5 meses Tá? É Gervasone É Gervasone Mas eu sou corretor, mas na verdade eu gostei do hobby aí, tô brincando faz tempo Mostrando todo o litoral, tem 40 vídeos, tá? Gervasone Gervasone, canal Gervasone É Gervasone com S-O-N-I, né? Tá ok? Então é isso, minha gente É uma bici? Vocês estão de bici? O que que ela falou? Não, nada É Rio Grande do Sul? Não, argentinos Argentinos? Ah é? Legal São de que cidade lá, com província? Misiones Misiones? Bem-vindos Muito obrigada É a primeira vez? A gente já mora aqui faz 20 anos Ah, que maravilha Que maravilha Amanhã é o canal Gervasone, tá? Amanhã estão... Então tá bom Beleza? Tá bom, obrigada Buenas Tudo bom? Então é isso, vamos continuar caminhando aí Ó Tudo bom, meninos? Tudo bom E a venda, como é que tá aí? É, como é que é teu nome? Erivaldo Erivaldo? Sim Maravilha É tapetinho, o que mais tu vende aí? Tapete, manta pra sofá Ah é? Esperando a temporada, né? Melhor o movimento Vai melhorar Tá bom, amanhã tu vai estar no canal Gervasone Tá bom, que bom Beleza? Bom no mínimo Então é isso Esse aqui é o cotidiano do nosso... Da nossa Itapema, né? Que tem movimento pra tudo Olha só essa casa aqui, meu Deus do céu Que essa casa aí é um dormitório em cima, é verdade isso? Posso filmar? Pode É canal Gervasone, vai sair amanhã, tá? Vai circular o mundo isso aí Como é que é teu nome? Seregate Seregate, vocês são da onde? Brumenau Brumenau Isso Seu nome? Bel Que coisa mais linda que vocês bolaram isso Isso é comprado pronto? Isso, ela é numa barra importada Certo É uma novidade, né? É um... E o legal dela é porque ela não... Eu não ocupo mais nenhum espaço, né? Olha só Nenhum espaço Tu encosta o carro em qualquer lugar A campa É Que maravilha, cara Claro que à noite vocês tem que colocar num lugar mais seguro, né? Olha, eu geralmente eu fico em qualquer lugar Qualquer lugar? Não tem problema pra ir com isso Meu Deus Porque eu acho que tu encontra mais pessoas do bem do que... Que do mal Maravilha E também a pessoa não sabe quem tá ali dentro Tranquilo Quanto tempo vocês estão fazendo esse experimento aí? Olha, a gente já tá há mais uns dois anos Mais ou menos até o... Dois anos? É Que coisa boa Daqui a pouco vocês vão estar viajando muito Vocês tinham que criar um canal, tá? Sim, é O objetivo é esse O objetivo é criar um canal Eu sou corretor, né? Eu fiz esse canal faz cinco meses atrás Sim Se tu entrar ali depois eu tenho 40 vídeos Que é uma coisa que eu passei a amar Certo Comprei um curso no começo da pandemia Tem um curso, né? Pra ranquear vídeo, produzir vídeos Que inclusive tem um link fixado embaixo Eu sempre deixo dos meus vídeos Dá uma olhadinha Tá? E olha o curso lá pra te ver que legal É tudo vídeo aula É que a gente tá começando agora Então a gente não tem experiência, né? Aham Mas... E olha o curso lá E aí E aí E aí E aí